ESPÉRA CÁTAQUINHOTO DIA Música 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 Apertece numa vaga para o Maliana Dili Maliana Que tal Acompanhe na parte a minha vaga Eu sou um grupo Capela do Senhor Bucarno Lurmata Nós acompanhamos o nosso grupo Agora vamos preparar o nosso grupo Aksa o Karegane Vamos celebrar o 30 de agosto 20 anos Nós acompanhamos o nosso grupo Subscribe o nosso canal Tim Lakos Agora vamos preparar o nosso grupo Do que o nosso grupo Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui está o albade de Alhambra. A preta, ainda não. A preta, ainda não tem o limite de Frenta. A pcs está na ground na piscina. A preta. A preta, ainda não tem o limite. A preta, ainda não tem o limite. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Um, dois, três. 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 Um, dois, três.